A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quinta-feira uma proposta que tornou obrigatória a venda fracionada de medicamentos em clínicas veterinárias e pet shops, ou seja, a venda dos produtos na quantidade exata pedida pelo veterinário. A prática já é adotada no comércio de remédios para seres humanos. A proposta segue agora para a análise do Senado, a não ser que haja recurso para ser votada também no plenário da Câmara.